não 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 mas dá um verdadeiro ô viado azul e tá na beira mano não tem base meus caras não, olha a fumaça que tá aqui nem a fumaça de chuveiro não, é da bomba mano, olha vai alongar mano que pouco bosta ó viado, tá bem pra casa, tá muito amassado aqui já brincadeira o viado tá doendo, ó tá lá na f*** tá bem, vocês vêm moleque demais Ah, eu sempre tô errado de tudo aqui, ó Toda vez, pode reparar aí, ó Toda vez que eu vou viajar, não consigo Mas que é isso, que é isso Você não quer posto aqui dentro também, não? Olha aqui, tá querendo colocar tudo dentro da minha bolsa É no bachão querido Vai rapaziada, começando mais um vídeo Usando o canal aí, vídeo de hoje, fico tudo Já tá mais atrasado que atrasado 7h36 A gente tá lá na rodoviária 8 horas, mano Mas tipo assim Não, tá mais que enrolado Madre, ô Madre, o piloto de fogo, eu zumbi Vai devagar Vai devagar, cuidado Vamos tá partindo então, lá pra Bahia E o Nápis Bahia, um rapaziadinho de lá Já espera nós Que eu, que é Neba E o Xandão, que já tá lá na rodoviária Ele já tá esperando nós, se ligando, tá ligado? Vou fazer uma barba aqui, ó O bigode aqui, ó Vai cortar a boca Mas se você não for de um canal Já se inscreve aí Deixa o like maluco pra nós Acompanha nós aí Mano, você vai fazer bagunça no ônibus, hein, velho É bagunça não É, ó Então vê a campanha ele então Que hoje não é o meu bagunça aí Nossa, o Madre é piloto de fuga mesmo, o senhor Já chegou, fala tu, mano Nossa É piloto de fuga, ele é piloto de fuga O viagem não chegou, tô gravando baixo aqui porque senão eles endói Agora é achar o Xandão, né Já tamo dentro do ônibus aqui já Vamos tá partindo Ó o nome dos ônibus, tá viado? Na porta do sobe e desce Só vai dar arros negros descendo Não é sobe e desce, gente Não é sobe e desce, gente Tamo partindo E lembrando, só acompanha Se tá ligado, né Se dormir, já tem trollagem, né Então só acompanha Oxa, não Dá um viado Pronto Será que dá alguma coisa O Bruno dá um esqueleto ali? Aí também, ó Aí nó, quando eu chegar lá O Márcio que é de novo Tá com negócio não Aí daqui a pouco fica sem dente Tu sabe quem é? É Não Fica questione Não tiro o tênis não Não vou tirar o quê? Não 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 tiro o tênis não, neguei É macho sã, mano Cara, pior que criança pra viajar Eu vou nem vez pra viajar Caralho, não chega não, mano Ô, minha, chega mais não? Essa cara de matéria Falou assim, pra nós chegar lá É duas horas da tarde Trinta e cinco minutos Que? Queijo 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 acabou com ele E agora? Que agora eu tô com fome Então, rapaziada Agora eu quero ver como é que vai ter esse daí Crime perfeito Crime perfeito Mas é que deixa eu te perguntar Tem linguiça? Que ele é blogueiro de linguiça É, aí Blogueiro sonho de noiva É, aí Ai, peraí, pode ser linguiça Que ele gosta muito de linguiça Entendeu? É, ele gosta de linguiça Os cara falando Não vai na praia Que não sei o que Anda que não vai É a cidade interior Ah, eu esqueci o meu chinelo Eu tive que buscar O Havaian é branco Tá ligado? Porque ficar de mochonê na praia Não dá, né, querido? Aí, chegamos na praia Agora os meninos Vai subacar Vai, vai, vai Então vai, vai Quero ver, quero ver Saga gelada pra porra, mano Olha lá Saga gelada demais, mano Ai, menininha Ó, Guilherme, já tá lá dentro, já Ó, Xandor, o chassi dele tá trincando lá de frio Não, já cheguei aqui em casa Peguei a praia lá Gravei uns conteúdos pro Instagram Então se você não me segue no Instagram, rapaziada Já me segue lá E aí, quem tá tomando banho Tá cagando Que não sei o que Tem que ser te quebrada, viado Não tem que ser te quebrada Joga, joga, joga Outro carro do cara Nossa Nossa, Xandor Você é doido demais, mano Nossa, você jogou isso Cara, viado Nossa, Xandor Nossa, esse cara é muito louco, zé Vai dar ruim, viado Vai dar ruim, Xandor Vai dar ruim, Xandor Vai dar ruim, Xandor Para, viado Vai alombrar, mano Que bobo, bosta Que bobo, bosta Que bobo, bosta Que bobo, bosta Brincadeira, velho O convite tá doendo, mano Vai dar ruim, xandor Vai dar ruim, xandor Ah, velho É só levantar e empurrar É só levantar e empurrar a mão na parede Vai pagar tudo que eles fez comigo, mano E aqui, ó Olha o fumação que tá, mano Cheirão de pólvora Os caras cheio de graça, mano O cara já não foi expulsos Jesus, vamos que nós não foi expulsos, velho O velho, o velho é bem bravo Ele esparra o Caralho, garotinho Deixa eu ver Nossa, isso é só uma bomba emagrecida que tinha aqui Nossa, velho Tinha vontade de só fumar, seu zé Ele tá perguntando se as mulheres subir aqui Não, que a mulher subiu Eu mentindo, a mulher falando que a mulher na casa Depois de ver, estourou Aí ela Aí ela tá Ela tá vindo embora Aí ela disse que começou Tomaram o curso Olha aí, guarda esse beijo Senhor, desgrava Guarda esse beijo Agora você não vai atuar pra agora essa vida Chegamos aqui no hotel aqui Nós fomos comer Esse cara já tá subacando de novo, mano Ligou a caixinha Eu não sei por que Nem por que eu mando da bicicleta Que não veio aqui Negou, sabe? Impressou essa caixinha O cara lá subiu Olha lá que você aumentou estranho Eu sou o pai desses caras Que só aponta uma história bomba Outra aumenta som Eu sou um quietinho, né? Segura pra casa Segura pra água Segura pra água Segura pra água Joga lá embaixo Joga lá embaixo Joga lá embaixo é bravo Ó jacaré pra água Vou apresentar pra vocês Seu amor jacaré pra água Esse aqui vale 500 reais 500 reais Acabou que ontem nós fomos comer, tá ligado, mano? Nós chegou, nós desmaiou E sobre a bomba aí, ó Que eu sei que geral tá curioso Pra ver como é que ficou Deu só uma manchadinha aqui de quebrada no piso, tá ligado? E a porta Deu só essa baradinha aqui, ó Os caras brincam demais, né? Ô, Xandão Tem mais bomba aí? O que é, cara? Vamos parar a luta Agora, hein? Cadê o esquilo? Não, não, não Tô brincando Ah, será que se soltar assim Não é nossa, não Mas se soltar a bomba Deu nada, o JB Será que aguenta? Ah, será que o problema é enfiar aqui dentro, né? Acho que tem que enfiar aqui, ó E fechar Nua Não viagem Não, tô zoando, tô zoando Por isso que eu falo, mano Ó, aí Por isso que eu falo Se namorar sozinho, aí pôr fogo na casa Então pra você que é criança e acompanha Não mexa com bomba Que é perigoso Acompanha aí Os próximos vídeos que eu vou estar colando Encontrou aqui na Bahia Aqui, demorou? Então se você gostou do vídeo Deixa muito seu like Se inscreve no canal Faz graça não, né? Quem acendei vai dar ruim Vai dar ruim Tá vendo? Isso é uma brinca demais Então ao final do vídeo Por aqui, tamo junto A verdade Pujo O primeiro estilo O rapaz igual não tem Puxa não Entendeu? Eu tenho um pessoal Maldito Então Tem um campo Do É Eu sou Eu sou A avenida Negueta Ficou surumentando isso Tem negócio Paga de dormidinha, né? Bagabundo Tchafalho Vou falar Coisa Não vai negar S Niçof Tchafalho S внимание Tchafalho Eu sou E Negueta Arrufu V наших Excess Quant erst at Evvitm